Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam muito bem. Eu estou bem, apesar do frio. O frio que não vai embora daqui. E hoje nós vamos fazer um bolo que chama Espera o Marido. Não, todo mundo conhece bolo. Eu, nunca eu mesmo, nunca fiz. Minha mãe fazia muito esse bolo. Eu vou experimentar fazer para ver como é que fica. Então nós vamos precisar, ó. Três xícaras de farinha de trigo, duas xícaras de açúcar, que eu vou usar esse aqui, ó. Eu nunca usei esse aqui também, ó. Esse adoçante, ó. Ele é bem fininho, ó. Vou usar ele e vamos ver o resultado que nós vamos ter. Quem quiser, faz com açúcar normal mesmo. Vamos precisar de um copo de leite, uma colher de fermento, que está aqui, duas colheres de margarina, que está aqui, três ovos, as gemas estão aqui e as faras em neve, que está aqui, duas xícaras de queijo. Eu não tenho duas xícaras, então eu coloquei um pouco de queijo rolado e um pacotinho de queijo. E é com esses ingredientes que eu vou fazer o meu bolo. Nós vamos agora usar essa forma, né, redonda de furo no meio. Vai cair um pouquinho de água lá dentro. E vou também, é... Ligar o forno, né, vou ligar o forno. Hoje eu vou fazer o rumo de gás. Vou aquecer o forno, porque está frio, então é bom deixar ele aquecendo pelo menos 15 minutos. Enquanto eu faço a massa, o forno aquece. Já liguei o forno para aquecer, então nós vamos agora pegar as gemas, colocar aqui, ó. Vamos colocar também o açúcar e a margarina. Vou colocar a margarina aqui, para mim usar esse potinho de medida. Eu vou colocar aqui duas de açúcar. Ah, espera um pouquinho que eu vou ter que lavar ali, não vai ter jeito. Então, coloquei aqui as gemas com a margarina, agora eu vou pôr o açúcar. Eu vou pôr uma, são duas, mas eu vou pôr uma para experimentar. Porque eu não conheço esse adoçante, eu não sei se ele é poderoso ou não. Então, eu vou pôr uma por enquanto. E vou bater. Bati, ó. Agora, aos poucos, nós vamos colocando a farinha, o leite e o queijo. Tá alternando. Eu gosto sempre de peneirar, né? Então, vou colocar o queijo primeiro e vou peneirando aqui a farinha aos poucos. E vamos mexendo. E acrescentando o leite. Até terminar todo o leite, a farinha e o queijo que eu já coloquei aqui. Vou colocar meu coquinho aqui também. Quando eu fizer todo este processo, eu já mostro para vocês. Ó, gente. Eu vou pôr um pouquinho mais de açúcar e o fermento que já está aqui. Aí eu vou continuar misturando e colocar a clarineve, tá? Então, eu vou pôr um pouquinho mais de açúcar. Ó, eu coloquei a massa aqui, ficou assim, ó. Vou colocar no forno. Tá aquecido já 15 minutos. Porque aqui está muito frio, então eu já falei para vocês que se o forno não estiver quente, o bolo não cresce. Então, eu vou colocar aí assim que ficar pronto, né? Ficar bem moreninho. Dá mais ou menos uns 40 minutos. Ou estiver bem moreninho aqui em cima, bem da hora. Aí pode tirar, faz o teste do palito e tá beleza. Ficou 50 minutos, pessoal. Ai, tá quente. Eu vou virar ele aqui. Um cheirinho maravilhoso de queijo. Eu vou dar uma... Vou cortar. Vou cortar um pedacinho. Um... Ó, ficou bem grandão. Bom, cheirinho. Bom... Não, gente, eu só levei de isso. Tá quente. Hum... Muito bom. Mas tá muito quente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. O bolo de hoje é esse. Vou deixar uma receitinha lá para vocês. O bolo espera marido. Então, vocês podem esperar maridinho com um bolinho lindo e maravilhoso desse, delicioso. Só não comam quente, porque tá muito quente. Fui e tchau. Tchau, tchau.